Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? A conversão sempre traz um zelo maior pelas coisas de Deus em nossa vida. São João Crisóstomo, bispo do século IV, observava essa virtude na vida de São Paulo. Ele, cada dia subia mais alto e se tornava mais ardente. Cada dia lutava com mais energia, sempre nova contra os perigos que o ameaçavam. Percebendo a morte iminente, convidava os outros a comungarem da sua alegria, dizendo Alegrai-vos e congratulaivos comigo. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 Deixe seu like, se inscreva aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Compartilhe. Ah, e de vez em quando dá uma olhada na aba da comunidade. Olha lá no YouTube, comunidade. Sempre estamos postando alguma coisa nova por lá. Um grande abraço. Liturgia diária Celebramos com júbilo a conversão de São Paulo. São Paulo, chamado Saulo, em sua circuncisão, era um judeu da tribo de Benjamim. Nasceu em Itaço, início da era cristã, capital da Cilícia. Ele era um cidadão romano. Viveu com retidão a sua fé, sendo bem preparado para viver como um bom judeu. Para completar os seus estudos, foi enviado a Jerusalém, onde pôr a discípulo de Gamaliel. E foi educado na escrita observância da lei recebida dos antepassados. Ainda em Jerusalém adquiriu um bom conhecimento de exegeto. Foi treinado na prática da disputa. Como faleceu convicto e zeroso, ele voltou a Tarso, antes que a vida pública de Cristo se iniciasse na Palestina. Sua profunda convicção fez com que o seu zelo se tornasse um fanatismo religioso contra a igreja nascente. Ele participou do apedrejamento do primeiro mártir, Santo Estevão, e da feroz perseguição aos cristãos, que se seguiu. Com a missão formal do sumo sacerdote, ele partiu para Damasco para prender os cristãos e levá-los presos a Jerusalém. Ao aproximar-se de Damasco, por volta do meio-dia, uma luz do céu brilhou repentinamente ao seu redor. Saulo teve um encontro pessoal com Jesus e ele apareceu dizendo Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daquele momento, Saulo deixa de ser um feroz perseguidor do cristianismo para tornar-se apóstolo dos gentios. Ele foi batizado, mudou seu nome de Saulo para Paulo e começou a viajar e a pregar Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Ele fez três viagens missionárias, que levaram aos grandes centros da Ásia Menor e do Sul da Europa, com uma fecunda evangelização. 14 de suas epístolas são encontradas no Novo Testamento. Ele foi decapitado em Roma por volta do ano 66 d.C. E suas relíquias estão na Basílica de São Paulo, fora dos muros. Vamos sentar? Ó Glorioso e Grande Apóstolo São Paulo, Mestre dos Gentios, Corajoso Seguidor de Cristo, Destemido Evangelizador, Fundador de Comunidades, Daí-nos esse Espírito de Apóstolo, que vosso Mestre Jesus, a fim de que possamos dizer a todos, Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Iluminai a todos os povos com a luz do Evangelho, que com tanto amor testemunhastes, procurando estabelecer no mundo o reino da justiça e de amor de vosso Mestre. Suscitai muitas vocações missionárias, que a vosso exemplo levem Cristo a todos os povos. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.